Música No jatisemano e foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vem os travos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vem o Mestre a chorar E foi por você Que Ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam nos seus tunos Posso ouvir o amor da multidão E Jesus ao olhar aquele céu azul Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vem os travos nas mãos Seu rosto a sofrer Naqueles momentos de dor Vem... Vem...